Fala aí, tudo tranquilo? A Uber começou a bloquear os motoristas por até dois dias por conta de avaliação. Se você ficou interessado ou preocupado, assiste esse vídeo aqui até o final e já aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e deixa o like, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com sacada, com alguma novidade, o YouTube te avisa, beleza? Então galera, já comecei a receber mensagem, comentário, e-mail, chamada lá no Facebook de motorista que está sendo bloqueado por até dois dias pela Uber por conta de avaliação. Na semana passada a Uber anunciou aquele programa de nota mínima, eu comentei aqui no canal que isso aí é pensando no passageiro, ela não está pensando no motorista, e cabe a nós agora, motorista, pensar na gente e começar a se precaver, se cuidar, para não ser surpreendido, não começar a perder dinheiro. E não se esquece, já deixa aqui no comentário, eu quero saber a sua opinião sobre o processo de nota mínima. Se você concorda, não concorda, você é a favor, se você acha que a Uber está certa ou não, e implementar isso dessa forma com os motoristas. Porque se antes tinha a galera do dane-se a nota, foda-se a nota, não estou nem aí para a nota, porque nota não dá dinheiro, nota agora faz você perder dinheiro. Pois se você tiver uma nota ruim, uma má avaliação, a Uber vai te bloquear por até dois dias, você vai ficar dois dias sem trabalhar, e depois você vai ter apenas 40 viagens para estar correndo atrás e estar melhorando a sua nota. Ou seja, o processo agora é um pouco mais complicado, pois você deixa de ganhar dinheiro, e ainda quando volta, quando é liberado de novo, você tem só 40 viagens para estar correndo atrás e estar melhorando a sua nota. Então é muito importante agora você já dar uma atenção para a sua avaliação, prestar atenção na sua nota, cuidar bem da sua nota, para você não ser surpreendido, para não cair na malha fina da Uber, para você não ficar dois dias sem trabalhar, dois dias de castigo, e depois ainda quando voltar, ter que correr atrás, fazer aí das tripas coração, para conseguir levantar a sua nota em apenas 40 viagens. Te aconselho, dá uma olhada aqui no meu canal, eu vou deixar aqui em cima uma playlist com várias dicas sobre atendimento, com várias orientações, para te ajudar a dar um up na sua nota, dar uma melhorada, para garantir uma boa nota. Também te recomendo, cara, faz o básico. Se você fizer o básico, começar com o básico, da simpatia, da cordialidade, de atender bem, com sorriso no rosto, nada de novo, faz o básico, que com certeza você já garante uma boa nota. Se ainda assim estiver um pouco difícil, aí você vai ter que partir para o próximo passo, que é o upgrade. Vai ter que ter uma balinha, vai ter que ter uma balinha, vai ter que abrir uma porta, andar com guarda-chuva, vai ter que fazer alguma coisa diferente, para poder levantar, para poder aumentar a sua nota, sob pena de perder o seu trabalho, de perder a atividade, de deixar de ser motorista de aplicativo. Pois a Uber não vai ficar te perdoando depois, ela vai passar a mão na tua cabeça, ela não vai, ela vai te dar o alerta, tu vai ficar dois dias sem trabalhar, depois você vai voltar, vai ter aquele período de viagem para estar melhorando, e se isso aí não mudar logo, você vai sim ser excluído, vai ser bloqueado da plataforma, e aí não tem choro, não adianta, não tem mais o que fazer. Depois que você foi bloqueado por causa de nota, pode vender o carro, pode fazer outra coisa, esquece, você não vai mais voltar a dirigir pela Uber. Beleza? Então esse vídeo aqui é só mais um alerta para você ficar atento, ficar ligado, pois agora sim, nota é um problema, nota te faz perder dinheiro, e nota pode te fazer perder o seu trabalho. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o like, me ajuda muito, e deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo sistema, se você concorda ou não, se você é a favor ou não desse processo de nota mínima da Uber. Ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.